Uma boa tarde a você também, Denise. Uma boa tarde a você que nos acompanha. Já a linha amarela veio sofrendo alguns bloqueios por esse mesmo motivo, tiroteio, já há mais de uma semana. Não foi a primeira vez nessa quarta-feira. Hoje, de novo, quem nos acompanha pelo YouTube vê agora imagens de toda a confusão que aconteceu por lá e ainda segue acontecendo. Houve um confronto entre a polícia militar e traficantes que eram procurados pela justiça da Cidade de Deus. Depois desse confronto em que três traficantes, três suspeitos de participar do tráfico de drogas do Rio de Janeiro foram mortos, a linha amarela começou a sofrer bloqueios e interdições, inclusive com barricadas por parte dos moradores, por pessoas que apoiam esses suspeitos. Um deles é o Rodolfinho, um grande procurado da justiça, acabou falecendo hoje. Essas barricadas interditaram o trânsito e começou um grande tiroteio a partir das 11 horas da manhã. A via chegou a ser liberada, depois bloqueada de novo e assim aconteceu mais duas vezes. Foi uma grande confusão. A gente tem, inclusive, imagens do momento de tensão para vocês ouvirem. É uma cena de tensão, né, Denise? Eu ficava girando você parado no trânsito e assistindo tudo isso sem ter para onde correr. Não tem, porque nesse ponto... Você está preso, não tem como desviar. Exatamente. Além de ser um ponto elevado, por causa das comunidades, da criminalidade que acontecia lá, alguém pulava para dentro da comunidade para impedir, ser pego, tem um muro alto de cada lado da pista. Você, por mais que pare o seu carro, não tem como sair dali. A gente vê que até alguns motoristas deixaram o carro atravessado, tentando ir para um outro lugar, mas não tem o que fazer, né? Não tem o que fazer, exatamente. Foram momentos de muito desespero nessa manhã no Rio de Janeiro. A linha amarela ficou interditada por três vezes. Tem até o rapaz em cima lá da mureta, no meio, que divide os dois lados da pista, né? Até de uma forma um pouco exposta no meu julgamento, né? Eu ficaria, acho que embaixo do carro. Tem motorista com a porta aberta, aí eu ficaria dentro do carro escudindo. Pois é, eu também. O secretário de Segurança Pública do Rio de Janeiro, Roberto Sá, falou hoje com a imprensa justamente sobre esse fato, esse tiroteio na linha amarela do Rio de Janeiro, enquanto acontecia, enquanto ele participava de um evento da Confederação da Polícia Militar, na Federação das Indústrias do Rio. Roberto Sá, vamos ouvir as palavras dele. Lamentável, mas é uma imagem contra a qual a gente luta todos os dias com o recurso que nós temos e todas as instâncias de governo estão trabalhando para que a segurança pública seja priorizada devidamente, de forma que as instituições possam dar cada vez mais respostas mais adequadas para minimizar esse cenário ou, se possível, impedir que isso aconteça. Não, resta dúvida, é que a polícia do Rio de Janeiro, apoiada nesse momento, até por forças federais, tem feito o que está ao seu alcance, com estratégia, com técnico, com planejamento, mas numa situação muito complicada. Você está no Estado, né? Desculpa te interromper, Caio, porque o próprio governador diz que se mata a polícia como se mata galinha. Então isso dá uma ideia muito clara da falta de controle da situação. Se os policiais estão morrendo assim, imagina o que a população tem de enfrentar no dia a dia. O secretário de Segurança Pública, que a gente acabou de ouvir, o Roberto Sá, ele, entre outros motivos, elencou também o problema financeiro que o Estado do Rio de Janeiro atravessa para se ter dificuldade para resolver essa situação da violência no Rio. O Roberto Sá disse que a falta de recursos atrapalha muito o planejamento da Secretaria de Segurança Pública para se obter controle sobre a violência do Rio, que todos nós sabemos está muito distante ainda de ser controlada. Felizmente, nesse tiroteio de hoje de manhã, nenhum inocente que estava passando pelo trânsito da linha amarela foi atingido. Denise. É, mas é um problema de segurança do país todo, né? Você tem as facções dominando, os líderes de dentro das cadeias, como a gente viu agora na segunda-feira no Ceará. O Ceará também cobrou uma atitude do governo federal em relação a isso, que não é só mandar a Força Nacional, que a gente está vendo que não adianta. A Força Nacional pode minimizar um pouquinho o problema, mas não consegue resolver. Falta uma discussão global do problema no país de segurança, e para barrar o avanço dessas facções, a briga entre elas deixa a população à mercê de qualquer violência. E, a um primeiro momento, vários governantes dos estados recorrem ao pedido da presença das Forças Armadas nos estados. Mas a questão de duas semanas, o comandante-geral do Exército Brasileiro deu uma entrevista para a Folha de São Paulo, falando que não dá para pedir à torto e à direita a presença do Exército nas ruas das cidades, porque você gera um outro problema, a infiltração do crime organizado dentro do Exército e daí por diante. É, que aí eles começam a participar também da criminalidade. O trânsito foi liberado agora, na linha amarela. E só para lembrar, até ontem, o governo do Rio de Janeiro reclamava que não tinha nenhum esquema especial de segurança para o carnaval. Há uma semana? Um pouco mais de uma semana? Uns dez dias. É isso. Delicado. Tchau. Tchau. A CIDADE NO BRASIL